Aí, comprou os materiais, tu precisa ter um controle de estoque, né? E entra o teu papel aí da estoquista, que vai cuidar que os materiais estejam ali, ou que pelo menos que eles entrem nas gavetas ou nas caixas, seja onde for que tu organiza o teu material, estejam ali disponíveis para que quando a artesã entra na produção. Aí entra o teu papel efetivo de artesã para produzir as peças. Tchau.